É muito rápido, você vai ver como que o seu desejo vai se realizar, é fantástico. Você que quer realizar algum desejo, mas tem que ser um desejo da alma, tem que ser uma coisa que você realmente quer com tudo mesmo. O que você vai fazer? Antes de você dormir, quando todo mundo estiver dormindo, você tem que estar sozinho, você vai pegar um papel branco, não é folha de sulfite, tá? Uma folha que não tenha linha, você vai escrever todas as coisas que você não quer na sua vida, porque fica mais fácil assim. Terminou de escrever tudo que você não quer, aí você vai pegar uma outra folha e vai começar a escrever o que você realmente quer. Geralmente eu gosto que as pessoas escrevam 13 coisas negativas e 13 coisas positivas. Como assim? Só 13 coisas que você não quer para a sua vida e depois 13 coisas que você gostaria de ter. Depois dessas 13 coisas que você quer ter, você vai dividir nessa folha e vai colocar 8 coisas que você realmente quer dessas 13 coisas. Depois você vai escrever 4 coisas que você quer dessas 8 coisas. Depois duas coisas que você quer muito dessas 4 coisas. Depois duas até você chegar à coisa que você realmente quer, entendeu? Esse é o seu pedido da alma. Assim que a gente descobre o que a gente realmente quer. Pronto, agora você vai dormir. Já que você já sabe o que você quer, você vai dormir. No dia seguinte você vai pegar uma folha, vai escrever uma carta para o universo agradecendo, dizendo muito obrigado, universo, por eu já ter conseguido isso que eu tanto quero. Você vai escrever com muitos detalhes isso que você realmente quer, que você já sabe que é essa coisa que você quer. Você fez o exercício na noite anterior. Agora nós vamos colocar esse pedido para que funcione. Como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar um gráfico radiônico, que se chama o gráfico do sol. E outra coisa importante, gente, esse ritual tem que ser feito no domingo. Vai pegar o gráfico do sol, vai pegar um relógio. Tem que ser esses relógios de parede, que a gente compra baratinho, gente. Você vai colocar esse gráfico do sol e no meio você vai colocar o seu pedido, com a sua foto no meio. E vai deixar em cima desse relógio. Gente, é muito rápido. Você vai ver como que o seu desejo vai se realizar. É fantástico. Faça e depois me conta, viu? Beijo grande para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.